Falou, tem até Thule na minha saia, que linda! Ai, que legal! É, amassa, amassa, tia Mônica, amassa. Oi, gurias, bom dia, tudo bem? Vou gravar um mini-vlog, esse vlog vai ser pequenininho, eu acho, pelo menos. Porque eu quero gravar a primeira vez da Cecília na praia. Então, a gente vai agora pra praia e eu quero gravar pra vocês, ela conhecendo, né? A gente mora na praia, claro, ela já conhece, assim, de ver o mar. Mas ela nunca colocou o pezinho na água, nem nada disso. Então, esse vlog vai ser pra isso, pra gente registrar o primeiro pezinho no mar da Cecília. Então, espero muito que vocês gostem de acompanhar. Ah, esqueci de falar, eu estou em Itapema, Santa Catarina, na casa do meu pai. E eu moro no Espírito Santo, onde tem praia, mas lá a água é muito gelada, então eu acabo não levando Cecília na água. Mas aqui a água é bem quentinha, vamos ver se ela vai gostar. Olha o look do dia da minha gata, mamãe. Olha que lindo o meu look do dia pra ir pra prainha. É um maiô de lhama. Diga, eu não posso usar protetor solar ainda, então a gente tem que colocar roupa de manga cumprida com proteção. Princesa. Falou, tem até tule na minha saia, que linda. E tem um chapéu, olha o chapéu que eu vou usar, esse daqui. Tem um chapéu de sol também, olha que lindeza, o meu chapéuzinho que eu vou botar. Hein, princesa? Tá pronta pra ir pra prainha? Tá pronta, minha vida? Hein? É! Chegamos na prainha, o Bruno esqueceu o óculos, Tati. E a gente vai ficar por aqui, a maré tá bem alta, ó. Onde a gente tá, já tá... a onda vem até aqui. Eu tô indo ali pros idosos, mostra pra ela. Vamos lá, vamos mostrar os idosos dançando. Vou lá. Do nada, uma aula de dança na praia. Olha isso. Ah, só porque eu cheguei pararam. Tá bem nublado, bem nublado pra cá, mas pra cá tá abrindo, ó. Ah, só porque eu cheguei pararam, não acredito. Tão fazendo alongamento agora. E a minha princesa já encontrou a tia Kei aqui na praia. Olha lá, amor. Oi, amor. Diga, tô de chapéu por causa do sol. De chapéuzinho. Gente, olha como tá alta a maré. Muito alta a maré. Hein, amor? Vamos molhar o pé? Vamos molhar o pezinho. Hein, princesa? Outro dia a gente não molhou o pé dela, que a gente só veio caminhar. Aí hoje eu quero molhar o pezinho. Ai, que princesa de mãe. Princesa? Tá na praia, filha. Que lindesa. É lindesa. É lindesa, né? Onde tá minha princesa? Onde tá minha princesa? Pra água? Vamos pra água, vamos molhar o pezinho. Primeira vez da princesa. Ai, que lindona mamãe. Aqui na beirinha, papai. Ai, que susto. Aqui, ó, na beirinha, onde é pra baixinho, amor. O Bruno já quer ir lá onde não dá pé. Ai, que legal. Ai, que gostoso. Vamos pôr água no pé? Aqui é onde escorre, vida. Sim, aqui tá amarelo, como tá alta. Amareta super alta. Não sei se hoje foi um bom dia pra gente molhar, né amor? Ai, deixa eu ver o rostinho dela. Ai, que delícia, mãe. Mãe, de novo, de novo. De novo, de novo. Ai, que gostoso. Gostou, princesa? De molhar o pé. A cara dela de ai, não sei o que está acontecendo. Você gostou, né, princesa? Piscou pertinho. Tiramos o chapéuzinho. Uh, molhou o pezinho, princesa. Molhou o pé. Ó, a realidade da gata, né? Que era o quê? Era pra gente estar curtindo uma praia, molhando o pezinho. Não deu certo. Quer saber de TT gostoso da mamãe. Já capotou. A gente já pegou a cadeira aqui. Vai fazer uma caminha de toalha pra ela. E vai ficar mimindo. Pronto. Tá aqui a nossa princesa dormindo um sonão na praia. A gente colocou uma canga aqui em cima, ó, pra não ficar as perninhas no mormaço. E vai dormir bastante. O bom é que o barulho do mar ajuda, né? É quase um ruído branco. Ó a boquinha mamando. Vai dormir nossa princesa. Eu durmo e fico bem simpática quando eu tô dormida. Chegamos em casa e o chefe tá fazendo o quê? Qual é a dessa vez aí, chefe? Macarrão no disco. Especialidade da casa. Especialidade da casa? É. Top, hein? Ó, as coisas já chegam prontas aqui, ó. Picadinha. Dá pra toalha da piscina. Dá nada. Toalha da piscina na mesa. Acontece nas melhores famílias. Ó, o cheiro tá bom, hein, velho? Top, né? Top, hein? Top, top. E olha só, foi só o tempo da gente voltar pra casa, começou a chover. Chover, chover. Ainda bem que deu pra pegar uma prainha. Mas, ó, o tempo tá bem fechado. Bem fechado mesmo. E uma pituca já achou mais um colinho aqui, ó. É. Achou mais um colinho. É um cheiro gostoso. É, amassa, amassa, tia Mônica. Amassa. 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 E morde. E amassa. Ai, mamãe, socorro. É muito gostosa. Como é que não vai abraçar e beijar? Como? Quem tá feliz agora? Quem encheu o busto de leite? E a tia Mônica tá colocando aqui, ó. A tia Mônica tá vestindo a roupinha. O look do dia. Agora tô querida. Coxa gorda. Coxa gorda. Mamãe, cê é essa coxa gorda. Não é gorda, amor? Essa aqui. É linda. É. Não é gorda? É gordinha assim. É gordinha assim. Como que não? É? É assim. Coxa gorda. Ela é coxa gorda linda. Nossa. Né? Tamanho das coxas. Isso aqui, ó. Ó. As roupas, os elásticos já tão apertados nessas coxas de tete aqui, ó. Hum. É? É sim. Coxa gorda. Azar, ó. Que delícia. É o nome da casa dela. Que bicho bravo. E você, filha? Filha. Eu queria vir pra não deixar isso sozinho. Um monte de prima. Um monte de prima veio te ver, filha. Tic, 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 tic. Só o seu, 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 seu. Você viu que ela quer se virar? Ela tá vindo pro copo? Filha coxa. Não, filha. Olha aí. Olha. Coca não. Tá doida? Tô atenta. Coca não pode? Não. Só quando for bem gandonona. É. Princesa, né? Tá contente? Tá conversando? Então fale, fale, fale. Fale com você. Diga, tem duas gatas aqui conversando comigo. Amigo? Uhum. A promiguinha vai ligar aqui. Ih, filha. Sim, a promiguinha vai ligar aqui. Sim, a promiguinha vai ligar aqui. Diga, nosso último dia em Itapema. Vamos sentir muita falta. Estamos prontas no aeroporto. Estamos prontas, né, filha? Estamos prontas. Estão prontas espelando o avião. Estamos prontas espelando o avião. Eu tô prontas. Hoje é um dia muito especial, porque as primas estão se conhecendo. A Ceci amou o colinho da Maria, né, Maria? Sim, ela tá bem. Gostou muito, foi. Gostoso. E aí, Totô? Que gostoso. Totô, ela segurou sua mãozinha, Totô? Devagarinho, Totô. Olha lá. Opa. Opa. Ih, que bonitinho. E aí, Cecília? E aí, esses buchichos? E aí, esses buchichos? Maria toda plena, segurando a Cecília, toda plena. Olha a minha prima, papai. É? Maria, ela é a minha prima. Não? Você passa no ar? Eu tô no risado, pai. Vamos torcer agora pra mim. Esse time aqui? Ai, ainda tem. Pois é? A gente já tá com isso. Cecília! 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 É, Lulinha, gente. Cabum! Já é uma passinha do tempo. Hum! 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 Não, deixa ela assim quietinha. Nojo de novo. Tudo um rito. Verdade. Eu vou conversar com a Antonella. Pode deixar. A vó biga com a Antonella. É. A vó põe a Antonella de castigo, tá bom? E a Maria também, que ela já desceu emburrada. É, tudo isso, mordejo. O quê? O quê? O quê? Dá um baixinho. Por que que você tá nervosa desse jeito, mordejo? O quê? Dizendo certo. Tá muito nervosa essa menina. Tem que ter uma teta. Você disse que você achou algo para mim, algo de novo. Você disse que isso é algo...